Infelizmente, a lei Maria da Penha vem sendo usada, sim, por algumas mulheres inescrupulosas. Quando há ameaça, né, dentro do âmbito familiar, e essa ameaça é cometida pelo marido, namorado, companheiro, que for contra a esposa, namorado, companheiro, ela pode se valer da lei Maria da Penha pra poder pedir as medidas protetivas pra que afaste o homem de dentro de casa, impeça a aproximação dele a uma distância X que o juiz vai determinar. Existem algumas vantagens que a mulher tem numa situação como essa e que não são oferecidas para o homem, né, caso ele seja vítima. Se a mulher, ela inventou um crime pra poder te prejudicar, isso tem sido até bastante comum quando a mulher quer conseguir a guarda dos filhos, ou então pra afastar o marido de dentro de casa, né, pra ela poder ficar um tempo maior no imóvel que é do casal, acho que você precisa, sim, se defender. Então não apague nenhuma conversa de WhatsApp, de Instagram, de redes sociais, o que for, não apague. Guarde isso, né, mesmo que a nova namorada diga, não, apague isso aí que eu não quero você lembrando de nada, não apague.